10 borregas santinês aqui ó Primeira pra fazer um plantelzinho aqui ó Essas aqui que tem uma lãzinha elas são novinhas, caem todinha essas lãs aqui ó Se você quiser fazer um plantelzinho, tá a primeira aqui ó E já tá no ponto de botar um carnê ali no meio delas aqui ó 10 mais lãzinhas aqui ó Pra vender a 240 2410 Primeirinha de luxo, marranzinha tudo novinha aqui ó Já estão no ponto de botar um carneiro com elas aqui ó São 10 Pra vender por 2400, 240 Aqui ó Santinês primeira Quem tá procurando umas marranzinhas santinês Quem tá procurando umas marranzinhas santinês pra fazer um plantelzinho tá aqui Vendo a 240, 2410 E se for perto só botar o combustível que eu levo no copo perto Se der pra mim Pra pessoa que tá comprando, se for bom pros dois Qualquer coisa liga pra mim, 82 Calagoas 982-2299-70 10 marranzinhas, top de linha Como eu já falei Pode botar um carnê no meio aqui que ela já tá no ponto de pegar a cria já viu Nenhuma tem muda Essas que tem um pelinho, ele cai que elas são É o pelo de mama Até as borreguinhas top de linha Bem é boa elas Primeiro pra fazer um plantelzinho aqui Pode deixar elas passar Vagar Vagarzinho Aqui 16 borregas top de linha aqui Santinêsinha aqui 16 primeira aqui Pra vender a 200 conto Quem quiser fazer um plantelzinho tá aqui Só tem umas 3 Que tem uma lãzinha Mas essa lãzinha cai Que é de mama viu Quem quiser fazer o plantelzinho tá aqui 16 borregas lindas Santinêsinha Pra vender a 200 conto aqui Correguinha primeira Vendo a 200 conto Uma pela outra aqui E se for perto O cara comprando Só botar o óleo Que eu vou levar Qualquer coisa liga pra mim 82 que é a Lagoas 982-2299-70 Primeirinha aqui ó Correguinha Santinês Coisinha linda aqui ó Vendo a 200 conto Uma pela outra 3.200 lotezinha aqui ó Coisinha de luxo aqui ó Tudo novinha Nenhuma tem muda Crescendo os pulos aqui ó Quem quer fazer um plantelzinho Tá aqui ó Um plantelzinho na medida Correguinha linda aqui Vendo a 200 conto Que quem quiser 8 veia primeira aqui pra estar no confinamento Tá aqui ó As ovelhas grandes aqui ó Todas 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 8 novas Nenhuma tem defeito Tanto é boa pra confinamento Como pra criar Pra reproduzir aqui ó 8 ovelhas grandes aqui ó Eu vendo as ovelhas grandes aqui ó As ovelhas grandes aqui ó As ovelhas grandes aqui ó Vendo a 300 reais elas aqui As ovelhas grandes As ovelhas grandes As ovelhas novas Como eu falei Tanto são boas pra estar no confinamento São as ovelhas grandes Como são boas pra reproduzir Todas novinhas Tem delas que só tem Primeira muda A mais velha tem segunda muda São 8 Vendo a 300 reais Uma pela outra As ovelhas lindas aqui ó Qualquer coisa liga pra mim 82 Galagoas 982 22 99 70 300 reais eu vendo Uma pela outra Deixa ele rodar por aí Deixa ele rodar por aí Aqui uma ovelha boa parida aqui Uma borreguinha linda Ovelha grande viu Pra ter noção do tamanho dela Ela deu 46 quilos viva Aqui ó Deu 46 quilos viva Aqui ó Vendo ela pra 550 Olha aí da caça corriga Ela tá de machado já Os caras quiser tirar a borreguinha Pode tirar Ela tá de machado Vendo ela pra 550 Vendo ela pra 56 quilos viva Então não quer dizer que de carro Ela passa de 20 Vendo pra 550 ela É boa Tanto é boa Tanto é boa pro machado Como é boa pra criar Ela é com uma borreguinha Vendo 250 Se quiser comprar Sala também Eu vendo Fica pra borreguinha Borreguinha Ela botaram 100 Ela já Entendi ela Ovelha boa Aqui ó Três marram Três marram e uma ovelha Essa pintada É uma ovelha já Agora essas três é marram Nenhuma das três tem muda Vendo as quatro Pro 900 Sai a 225 Três marram Essas três de lãzinha Ela não tem muda não Só uma rãzinha Agora a pintada já é uma ovelhinha Eu vendo as quatro Pro 900 Sai a 225 Aqui Marramzinha crescendo Tá no ponto de botar o carneiro aqui Não tem que pegar a cria 295 Vota a cor Liga pra mim 82 Perigua 982 82 99 70 Vai 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 Pontezinho aqui Com 13 Aqui ó Seis fêmeas Seis fêmeas E sete machos Para vender no preço aqui A duzentos contos Aqui ó Vendo a duzentos contos aqui o lotezinho Lotezinho primeiro aqui ó Seis cabritas E sete bolas Para vender a duzentos contos Primeirinho aqui Vendo a duzentos contos aqui Um pelo outro aqui ó Dois mil e seiscentos o lotezinho aqui São sete Sete machos E seis fêmeas Coisinha de luxo aqui Está vendendo o preço Duzentos reais Volta aí Alison Volta Devagarzinho Deixa passar de pouco E a promoção do dia As cabras candidatas Estão se acabando Aproveita Aproveita Aqui não é direto não Que tem esse animal não Tem onze cabras E o bode Vou vender no preço As cabras A trezentos contos As cabras E o bode por quinhentos Lotezinho São doze Por três mil e oitocentos Onze cabras candidatas E o bode reprodutor Por três mil e oitocentos São as cabras A trezentos reais E o bode por quinhentos Três mil e oitocentos O lotezinho Aproveita Que a promoção Não está acabando Aproveita 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 Aqui Não é direto não Que encontra não Os animais Dessa raça Viu E está a extinção Aqui Segundo Me falaram Que está a extinção Esse animal São onze cabras candidatas E o bode As cabras vêm da trezentos Da três mil e trezentos Com quinhentos Do bode Três mil e oitocentos Promoção do dia Viu Qualquer coisa Liga para mim Oito dois Que é a Lagoas Nove oito dois Vinte e dois Nove nove Setenta Aproveita Que está acabando As cabras Viu Cabra linda São onze cabras E o bode Para deixá-las passar Olha o lotezinho Aqui São três Nove cabras E quatro bodes Para dê-las para cá Para render no preço A duzentos e cinquenta Aqui Viu Devagarzinho Venda a duzentos e cinquenta Uma pela outra Aqui Nove fême E quatro machos Olha o tanto Parece passar de um em um Aqui Tanto vem do lotezinho Como vem de um em um Aqui Viu Pode deixando passar Vendo a duzentos e cinquenta Aqui Um pelo outro Aqui Três mil e setecentos e cinquenta O lotezinho São nove fême E quatro machos Vendo a duzentos e cinquenta Aqui o lote Tem que fazer umas cabras Boas Tá aqui Que boa de preço Todas novinhas Vendendo o preço A duzentos e cinquenta Rego bom para reprodutor Aqui Ele mudou não Vamos para o rego lindo Aqui Estou pedindo novecentos e cinquenta Nele Mas tem preço De vender Primeira Doble Aqui Rego lindo Novecentos e cinquenta Tem preço de vender Na verdade O preço de vender É um só É novecentos Tem um preço de vender É bom o burreiro Vai ficar grande É feito de um carneiro puro Vendendo por novecentos Se fizer um burreiro bom Para fazer um reprodutor Aqui Isso aí está começando Crescer E pegar a estrutura agora Ele já tem Já tem uns cinquenta quilos Ele vive aqui Muito bom o burreiro Primeiro burreiro Primeiro de luxo Aqui Quem quiser Dois bordinhos bons Aqui Para fazer Reprodutor Está aqui É um mochinho E esse pontinho Os dois É irmão É filho de uma cabra Toge A mãe deles Dá seis quilos de leite Eu vendo esses bodinhos Baratos Eu vendo a duzentos reais Cada um E eu tenho um vídeo Ele com a mãe dele Se o cara quiser Eu mostro Mostro o vídeo dele Com a mãe dele Todos os dois É meu irmão E a mãe dele Dá seis quilos de leite Se o cara quiser Para fazer um reprodutor Bom Para o leite Está aqui Tanto era boa A mãe Deles Como O pai também Aí o cara Quiser fazer um reprodutor Bom Está aqui Esse De ponta E esse aqui Togezinho Mocho Esse aqui Puxou a mãe Esse aqui Puxou O pai dele Seis quilos de leite Da mãe dele Eu tenho um vídeo Eles Mamando nelas Com ela Aqui Vende a duzentos reais Cada um Quatrocentos Dois Quem quiser Duas cabras Boas Boetas Aqui Todas duas Amorjadas Todas duas Mochinhas Duas cabras Lindas Aqui Todas duas Boetas Todas duas Mochas Todas duas Amorjadas Olha elas Aí Ó Duas cabras Lindas Para vender Para seiscentos Cinquenta As duas Aqui Ajeitosa As cabras Todas duas Amorjadinhas Peço Seiscentos Cinquenta Nas duas E o preço De vender As duas É seiscentos Todas duas Amorjadas Todas duas Mochinhas Dois cabras Boas Aqui Amorjadas Por baixo Amorjadas 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 Asua Amorjadas Cameras Amorjadas Legenda Adriana Zanotto